Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou passando hoje no canal Vovó Faz Laços, tá? Com muita gratidão no coração, né? Acabou de chegar mais uma caixinha aqui lá da Aplique-me, tá? Quero agradecer aí mais uma vez ao pessoal da Aplique-me pela confiança no trabalho da Vovó Faz Laços, Aninha Nazário, né? Olha isso aqui, pessoal! Essa caixinha tá recheada, gente, de muita coisa linda aí para nossa produção de laços juninos. Vocês não têm noção. Eu abri a caixinha, fiquei assim, encantada! Gente, tem muita coisa maravilhosa aqui dentro, tá? Vou abrir pra mostrar pra vocês tudo com todos os detalhes. Mas, antes de abrir a caixinha, eu quero dar outro recadinho pra vocês. Olha que laço maravilhoso, gente! Esse aqui é o laço boutique abertinho, tá bom? Eu fiz ele com o gabarito original da Aplique-me, tá? A loja que enviou aí os materiais. Então, se você for lá no site fazer sua compra e tiver interesse, ó, em comprar o gabarito original, que é esse aqui, ó, ele vem nessa caixinha, ó. Aplique-me, tá? Gabarito para laços, tá? Faz vários modelinhos de laço. Mas, aqui no meu canal, eu tenho aulas ensinando a você a trabalhar com o gabarito da fita número nove, tá bom? Eu trabalho com esse aqui no canal, tenho vários vídeos aqui no canal, vou deixar a playlist pra vocês na descrição. E também tem cupom de desconto pra você comprar o gabarito lá na Aplique-me, tá? Preste atenção. Só para o gabarito tem cupom de desconto de cinco por cento. O nome do cupom de desconto? Vovó Faz Laços. Vou deixar tudo certinho na descrição pra vocês, tá? Ó, esse aqui é pra trabalhar com a fita número nove. Aí, aqui, ó, tem pra trabalhar com a fita número dois. Pra trabalhar com a fita número três. Com a fita número cinco, eu tenho um vídeo no canal com a fita número cinco. E pra trabalhar com a fita número doze, tá? Tem esse também aqui, ó, pra fazer laços, mas eu nunca testei. Na verdade, eu nunca testei esse, tá? Mas tem esses tamanhos aqui, ó. Então, são cinco tamanhos. E vem também, pessoal, o manual, ó. Dando diquinhas. Tem passo a passo aqui também no manual. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem várias informações aqui, ó, dentro do manual, tá? Aqui explicando sobre esse, ó. Ó. Passo a passo, dicas, muita, muita coisa aqui dentro do manual. Tá bom? Então, é isso, menina. Se você tiver interesse, ó, trabalhando com a fita número cinco, ó. Se você tiver interesse no gabarito, tá? O laço fica padronizado, ó. Fica maravilhoso. Olha isso, gente. É de se apaixonar, né? Então, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, ó. Ensinando a fazer os lacinhos, tá bom? Se você tiver interesse, tudo na descrição do vídeo, tá? Lembrando que o cupom de desconto é só para o gabarito. Os materiais não, tá? Olha a decadinha da Aplique-me, pessoal. Oi, Aninha. Uma das épocas mais gostosas do ano está chegando. Pra você arrasar ainda mais na sua coleção, separamos alguns dos produtos da nossa seleção especial Junina. Tem produtos super temáticos e produtos que poderão ser usados depois em várias épocas do ano. Esperamos que goste do mimo. Um abraço carinhoso. Equipe, Aplique-me. Então, eu que agradeço, pessoal, aí, pelo carinho de vocês. E mais uma vez aí, né, acreditando no meu trabalho, tá bom? Então, bora lá. Vamos deixar de suspense, porque o pessoal tá doido pra ver o que ele tem essa caixa. Vamos começar com esses materiais aqui, pessoal. Olha lá. Vem o pompom, ó. Aqui tem dois metros de pompom, tá bom? Pra gente tá fazendo aí os lacinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse material, esse e esse aqui, ó. Dá pra gente decorar os laços. Dá pra gente decorar os chapéus, né? E ainda fazer isso aqui, ó. Colocar aqui na parte de baixo, ó. Do lacinho, ó. Tem o passo a passo desse lacinho aqui no canal. Vou deixar pra vocês, ó. Aqui é a cianinha, ó. Com a florzinha prensada, ó. Olha que lindeza ficou esse laço, pessoal. Aqui a fita, pô, a penduradinha também aqui no laço, ó. Olha isso. Tá? Serve pra isso também, tá? É... Fiz essa florzinha aqui também no canal. Esse aplique aqui. Folhada aplique-me. Não sei se ainda tem, ó. Então, olha aqui. Já uma inspiração pra vocês aí com esses materiais, tá certo? Vou deixar o passo a passo dos dois modelinhos aqui na descrição do vídeo, ó. Aí, vem o fita pó aqui. Esse kitzinho aqui são dois metros cada estampa dessa aqui. Cada cor dessa, né? Cada corzinha dessa tem dois metros. Aqui também a cianinha, ó. Várias cores. Dois metros de cada nesse kit. Aqui tem dois metros. Aqui a fita de juta, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Dois metros também de cada... De cada cor e tamanho aqui, ó. Tá bom? Então, são kits aí que dá pra você produzir bastante, tá bom, pessoal? Ó. A fita de xadrez aqui, ó. Cor azul. A verde, a amarela, né? A rosa e a laranja, ó. É da fita... As fitas progresso, ó. Dois metros também de cada tamanhinho aqui, ó. Dois metros da número nove, dois metros da cinco e dois metros dessa daqui, ó. Que é pra fazer os acabamentozinhos aí, ó. Tá bom? O chapéuzinho de palha aqui, ó. Vieram dois tamanhos, tá? Esse maiorzinho e esse menorzinho, ó. Tá vendo? Esse aqui dá pra colocar em tiara, no bico de pato. Esse aqui dá pra fazer parzinho, tá bom? Pessoal, olha esses apliques. Que coisa perfeita. Olha isso aqui. Deixa eu focar pra vocês aqui, ó. Esse daqui é bem grandinho. Dá pra colocar na tiara. Ó. Vem aqui do lado, ó. Ele até é curvado, ó. Tá? A gente pode tá aplicando aqui na tiara. E colocando aí mais algumas coisinhas, né? Pra deixar a tiara mais linda, ó. Ela é um pouquinho... É, o aplique é curvado aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente vem aqui, centraliza e cola, né? Olha isso. Veio essa daqui. Veio essa, ó. Deixa eu mostrar bem direitinho aqui pra vocês. Com todos os detalhes. Olha isso. Aí, vem uma peliculazinha aqui, né? Em alguma partezinha delas. Pra gente tá removendo na hora que for aplicar, tá bom? Porque ela vem com película pra não arranhar, tá certo? Aí, veio essa daqui, ó. Dá pra gente tá fazendo aí recliper, né? E colocando aí em vários modelinhos que a gente queira. Olha isso aqui, gente. Que perfeição. Amei esses apliques. Isso aqui é acrílico, né, gente? Ó. Vieram também essas bonequinhas aqui, ó. Maravilhosas. Olha que lindo, ó. O plásticozinho aqui, ó. Pra gente remover... Quando a gente for aplicar num lacinho aí, né? E entregar à mamãe. Tá bom? Vamos para o restante agora. Gente, eu tô apaixonada. Finalizar, ó. Esses aqui agora, tá? Veio essa florzinha aqui de tecido, ó. Também conhecida aí como flor prensada. Tá bom? Essa florzinha aqui, eu uso ela o ano inteiro aqui no ateliê, tá? Pode comprar aqui. Isso aqui não se perde de jeito nenhum. A fitinha também de pó A, número 2. Essa também aqui, ó. Se usa o ano inteirinho, tá bom? Bora lá. Aí, veio aqui, ó. Essas florzinhas aqui emborrachadas, ó. Pra gente também tá decorando os lacinhos, os chapéus. Olha isso aqui, gente. Se chama aqui confete florzinhas, tá bom? Aí, veio os lacinhos em tecidos aqui também, ó. Olha que coisa mais linda. Já vem prontinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra gente ver esse lacinho. Ó, pronto, tá finalizando aí no chapéuzinho, colocando num biquinho de pato, fazendo pazinho, ó. Tá? Esse aqui é de tecido. Veio esse e veio esse. Veio também, pessoal, esse pompomzinho aqui, ó. Eu amo trabalhar também com esse pompomzinho, tá? Ele é bem pequenininho. Dá pra gente fazer aquele laço gravadinha e colocar na lateral, tá? Tem um vídeo também no canal, usando esse pompomzinho maravilhoso. Dá pra decorar os chapéus, dá pra gente decorar aí, reclipa, fazer muita, muita coisinha com esses pomponzinhos, né? Pompom também nunca sai de moda, né? É o ano inteiro, tá certo, ó? Aí, veio essa florzinha aqui também, ó. Essa margarida, eu acho que isso aqui é o quê, gente? Deixa eu ver aqui, é um crochê, ó. Essa margarida maravilhosa. Olha isso, gente. Dá pra gente fazer um pazinho, né? E colocar aí onde a gente preferir, ó. Veio o milhozinho, também aqui, ó. O milho, ó. Tá vendo? E veio também essa pipoquinha aqui que eu amei. Deixa eu mostrar aqui também pra vocês. Reclipa, é... Colocar também aí no chapéu, decorando o nosso chapéu, ó. Pra decorar o chapéu. O milhinho também decorando o chapéu. Isso aqui, pessoal, ó. Do milhinho, ele é um botão, né? É um botão. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, a gente faz o quê aqui? A gente vai cortar isso aqui, ó. Corta e depois cola, né? Aqui, ó. Ó, a gente cola com cola aqui, ó. Pega a cola, coloca aqui nessa parte e coloca de volta aqui, ó. Isso aqui a gente vai cortar, certo? A gente corta isso aqui, ó, pra fazer ele de aplique, tá bom? É, coraçãozinho aqui também, ó. Os coraçãozinhos. A fogueirinha também, ó, tipo botão também, ó. A fogueira. Deixa eu mostrar mais pra vocês aqui, ó. Estrelinha. Coraçãozinho também. Mais florzinha aqui, ó. Mais coração. Esses botãozinhos aqui, gente, também, ó. Super em alta aí, né? Para a nossa produção aí dos laços juninos, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui pra gente colocar aí num... Fazer um recliper, né? Colocando esses três aqui, ó. E colocando mais alguma coisa combinando pra fazer, né, ó. O reclipezinho. Ou então, fazendo também em detalhes, decorando as coisas, né? Ó, balãozinho, ó. Na festa junina também tem balões, né, ó. Então, veio o balão aqui. Mais coração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da caixinha, tá? Corre lá no site, faz sua comprinha. Se fizer alguma compra e tiver interesse no gabarito, aproveita o frete, né? E compra tudo juntinho, tá bom? Até a nossa próxima diquinha. Tchau, tchau, gente.